Olá pessoal Vinicius Fernandes aqui o noventista para mais um vídeo de envios vídeo diferente primeiro só vou mostrar o que eu tô enviando no final eu falo para quem é cada coisa aí para onde tá indo eu vou contar uma coisa bater um papo com vocês contar uma situação que está acontecendo aí em relação à minha loja no Mercado Livre galera então eu vou começar aqui eu só mostrando os primeiros itens ó tem aqui os gárgulas corcunda de Notre Dame nunca retirados de dentro da embalagem embalagem também abrindo mas nunca foram retirados dali estão novos olha aqui Nostalgia 1997 Mattel também tem aqui Terk do Tarzan 1999 Lacradin são os dois para a mesma pessoa e aqui para a mesma pessoa também o Biddlemon Digimon Frontier é o 4 olha como tá bonito aí agora galera para eu poder mostrar melhor as outras coisas aqui eu vou tirar esses três aqui no final eu coloco de novo e vou falar para quem são beleza então agora eu vou falar desses bonecos aqui de trás são vários bonecos do Rambo anos 80 novos alguns lacrados alguns não por exemplo esse ninja branco aqui ó a embalagem foi aberta por colecionador recentemente ele foi recolocado lá dentro zerado dragão branco dragão negro lacrado esse nunca foi aberto olha a raridade que é isso aqui aí tem o Rambo sem camisa que foi aberto também foi fechado ali de volta interessante que lá dentro foi colocado foi colocada a notinha da compra dele lá nos anos 80 a notinha tá ali dentro galera o Rambo com camisa lacrado ó Rambo sem camisa toda Rambo com camisa é tudo boneco novo e aqui o amigo Turbo amigo do Rambo esse Turbo é lacrado tudo lacrado do Rambo mas veja só que o jipe do Rambo olha aí o jipe do Rambo galera bonitão que beleza hein e também tô mandando pra mesma pessoa que eu tô mandando tudo do Rambo a única coisa que não é do Rambo que eu tô mandando para essa pessoa que no final vou falar quem é é esse item aqui da linha que vem a hordes de remen que vem dois esqueletos que brilham no escuro lacrados falando em hordes já vou emendando aqui ó vou mostrar tem outra pessoa que vai receber esse fisto o abelhão o multifaces a única coisa que não vai ser de remen para essa segunda pessoa do vídeo é o gizmo da NECA o gizmo definitivo galera para mim é o gizmo mais perfeito que existe e esse gizmo ele canta e realmente ele só canta peraí deixa eu ligar ele aqui que eu tô segurando a câmera e apresentando é isso o gizmo normalmente ele dança e canta mas esse aqui ele tá só cantando mesmo por isso ele tava mais baratinho também mas pra exposição tá maravilhoso né eu tenho mais um gizmo desse só que o outro só dança a gente tem que fazer que nem Dragon Ball Z é fusão aí vai cantar e dançar pra ficar 100% então depois vou falar quem foi que que vai receber nesses três oldies e o gizmo aí tava falando de remen 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 vamos continuar no cantinho motu olha só que tem mais um oldies esse oldies aí é o anti-eterno é o remen preto do mal esse aqui galera o Saurode um personagem do filme do remen de 1987 raríssimo boneco dos anos 80 eu restaurei né aqui vejam só essa parte perto do ombro esquerdo ali eu refiz e aqui eu restaurei um pouco aqui a área da boca dele né e esse boneco é o mais legal de todos que eu vou mostrar aqui hoje porque olha o que que ele faz eu vou até apagar a luz aqui vamos aumentar um pouquinho a claridade só e ó eu vou mexer no botão aqui que tem nas costas olha só vai vai ó olha olha que maneiro hein caramba mó luz hein a faísca ele faz faísca galera voltou a luz ele é um show esse boneco ele tá completo com a raminha ó o botãozinho ali que é trans ele faz faísca aí né que terceira pessoa do vídeo que eu tô enviando esse, esse e mais esses três aqui no final vou falar pra quem é ele que tá assistindo já sabe quem ele é olha que legal esse Cyclone aqui mexe aqui na traseira ele só tem que tirar o dedo da frente né que ele gira o corpo filmando e falando aqui é difícil aí agora eu consegui é Cyclone ele tem a cara do He-Man é a cara do He-Man então é isso aí He-Man sempre tem muita coisa né aí esse lado já foi lá o fundão já foi aqui já foi agora só esse cantinho aqui ó tem esse Kamen Rider gigante aqui olha só que bonecão bonito de 2007 é é é é é é é é aqui galera é olha só o He-Man que eu fiz de pixel art eu coloquei bolinha por bolinha ali galera olha só fiquei horas fazendo esse He-Man ele é o único ninguém tem um He-Man desse não o Coringa do Amigo de acho que é 73 sei lá anos 70 completinho novinho galera raridade então eu tô enviando esses dois pra alguém bem especial que depois eu vou falar mais esses dois aqui olha só o casal apaixonado Dona Florinda professor Girafari é galera os bonecos da Becas antigos na coleção do Charles Raros Raros agora olha só vou falar aqui do Clark Kent Raridade Super Powers um boneco que não era comercializado ele é muito raro por causa disso ele é dos anos tipo 80 e veja só ataquezinho funcionando beleza e agora pra fechar dois bonecos aqui pra uma nova cliente tomara que o irmão dela não veja porque ela vai presentear o irmão com esses dois bonecos tem um dia de hoje aqui e um belíssimo cavaleiro do zodíaco Clothmith Poseidon olha que bonito pra mim esse é um dos Clothmith mais bonitos muito bonito eu vou dar uma passadinha assim agora em tudo eu já vou falar pra quem eu tô enviando e vou contar pra vocês uma situação que tá acontecendo aqui vou bater um papo com vocês agora no final por isso que esse vídeo é diferente agora eu posso falar pra vocês pra quem são os itens o guismo o abelhão multifáceis e o fisto eu tô enviando para o Pedro Augusto de Seabra Bahia agora para a Jéssica de Porto Alegre eu tô enviando aqui esses dois muito obrigado ela que já virou minha cliente comprou a nuvenzinha dos ursinhos carinhosos recentemente pelo Mercado Livre quando a minha loja não tava com um probleminha que eu vou contar pra vocês acabou de comprar depois a minha conta ela bugou e ainda bem que ela comprou um pouquinho antes porque agora ela levou esses dois e aposto que ela vai voltar para o Guto de Nazário Goiás eu tô enviando esses três aqui dois lacrados mais esse Biromon Digimon eu tô enviando em breve depois eu vou falar porque para o José Ricardo de São João de Meriti o Clark Kent para o Alexandre de Teresópolis esses aqui ó cinco mistura de xirra com rimenos oitenta e Aldins para Mariângela de São Paulo capital esses quatro aqui obrigado mais uma vez ela tá sempre voltando galera começou lá no Mercado Livre também não parou mais para o Elton eu tô enviando todos esses do Rambo opa do Rambo mais o Jeep e aquele kit ali dos esqueletos Aldins eu só não tô com a etiqueta ainda para falar de onde que ele ia que eu ainda não tirei a etiqueta que a gente tá fazendo uma troca e aí depois ele vai me passar os dados dele eu vou ver de onde ele é e aqui ó Camenheider é pro André Fernandes Parnamirim Rio Grande do Norte ele também é Fernandes assim como eu também é uma troca galera tem muita troca aqui isso aqui é troca isso aqui é troca aqui é troca aí compra é o que o Alexandre comprou é isso aqui também é também é uma venda isso aqui também venda venda esses aqui venda então tá vamos dizer metade venda metade aí é troca hoje né eu não tô podendo fazer muita venda só pro vídeo não ficar muito parado eu vou botar aqui o gizmo falando pior é que não muito pela cabeça então ó é o seguinte eu não tô podendo fazer muita venda porque a minha conta do mercado livre tá suspensa indevidamente eles não me explicam porquê então essa semana não teve muito vídeo de envios né e eu juntei aqui já vários envios praticamente da semana toda que eu fui acumulando né pra levar de uma vez só pros correios e já coloquei envios da semana que vem aqui pra poder fazer um vídeo legal pra vocês por isso que apesar da minha loja tá parada tem tanta coisa aqui né e também tem trocas né troca grande que já deu um volume aqui mas a verdade que vendas do mercado livre agora de 20 por dia eu tô fazendo zero porque suspenderam sem explicação né eu criei uma conta nova só pra criar anúncios pra quem precisar comprar alguma coisa no cartão né aí foi feita essa compra aqui do Clark mas aí mesmo com a conta nova a venda foi feita e cancelaram lá bugou o mercado livre tá bugado né porque eles oferecem o tal do mercado shops né que é uma maneira de a gente vender sem as taxas eles mesmos oferecem quando a gente usa ele atualmente né nesse momento tá bugando e deu ruim na venda então por causa do mercado shops a minha conta principal minha loja maior com 3 mil anúncios foi suspensa e agora eu vou ficar o natal sem fazer vendas como deveria ser né era pra ser a maior venda assim da história do da minha loja que tava crescendo tava vendendo muito já e nem tava tão perto do natal agora que tá pertinho era pra vender bem pra caramba mas aí agora do nada eles me deram esse presente de natal né mas eu agradeço muito a quem tá ainda comprando né comprando direto comigo opa e tá comprando no pix principalmente né eu tô fazendo a obra aqui né tô gravando aqui na quinta o vídeo vai sair depois mas sexta que é o dia que deve sair o vídeo já é o dia de pagar os caras né e graças a vocês aí esses pixels eu vou conseguir pagar e espero que semana que vem também né fazendo a casa aqui do noventista com a oitentista muito obrigado a vocês aí quem trocou também agradeço né só quem vendeu não quem trocou também contribuiu aqui eu pego itens bem legais pra vender pro ano que vem tomara que normalize tudo então é isso galera por enquanto nesse momento aqui finalzinho de 2023 vendas só direto comigo fala no instagram whatsapp melhor coisa é o pix que tá bugando lá enquanto não normaliza vamos evitar a fadiga e é isso aí galera agora pra saber o que eu tenho de disponível veja meus vídeos as coisas que eu recebo nos unboxings porque não dá nem pra ver a listagem do que eu tenho ou me pergunta eu tenho muita coisa porém que não tá sendo amostrada pra ninguém tá tudo desativado ninguém mais vê nada mas tem aqui milhares de bonecos que muitas pessoas poderiam estar ganhando nesse natal e não tão ainda bem que algumas pessoas ainda conseguiram ter o meu contato como aqui a compradora desses dois aqui né obrigado mais uma vez comprou a nuvenzinha bem no finalzinho antes de suspender a minha conta já pegou esses dois aqui então vai ter um irmão feliz aí que vai ganhar um presente de natal e um de aniversário ao mesmo tempo né agradeço aí o Alexandre de Terezópolis Mariângela todos os outros galera todos os que eu falei o nome aí esses são os que eu lembrei de cabeça agora porque eles eles compram muito comigo ah então ó galera ó agora o barulho ficou sério aqui eu vou nessa valeu até a próxima tchau 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 tchau